Olha só meus amigos, aqui mais um vídeo com a família Mororó. Quero dizer primeiramente boa tarde a todos, né? Boa tarde. Boa tarde, Francisco Isabela, tudo bem? Tudo. Ótimo. E a Dominga, como é que você tá, Dominga? Tá bem? Como é que tá a chuva por aqui, Mororó? Tem chovido e a comoda, graças a Deus. Tem chovido, né? Muita chuva nessa região. Graças a Deus que a gente viu Mororó, viu? É, bastante chuva. E vocês, como é que vocês estão por aqui? Tá todo mundo bem, então? Tô tudo bem. Cadê a Larissa? Ela tá fazendo o quarto, tá arrumando. Tá arrumando, é? Oi, né? Cadê ele? Se eu se quiser. Tá assim, Mororó, acendeu ali a lamparina ali. Acendeu a lamparina ali. Tá fazendo escuro, é, Mororó? Olha aí. Acendeu pra aclarar o cenário, né? A Tonha tá assim triste, tá, Tonha? Tô não. Tá não? Por que eu também pensei que você tá assim um pouco triste? Tô não, porque eu vejo esse... Sem jeito mesmo. Ah, sem jeito mesmo, é? Ah, sem jeito mesmo. Ah, tá certo. E cadê o arroz? Apoio já, Mororó? Já, tá apanhado, tá na roça. Ele pode trazer agora por causa da chuva, né? Tá chuva indo direto. Chuva indo direto? Aí não pode, ele não pode vir agora? Não, não pode não. Agora, só depois da chuva. Depois de chuva, a gente sabe lá. Aí sabe pra trazer aquele montão de arroz aí no meio da casa? Sem jeito. No meio da casa, eles dizem assim, agora tem fastura de arroz. Infelizmente, só é arroz, né? É, só arroz. Arroz não tem milho, não tem feijão. Não, o milho é fraco, né? O milho é fraco, né? Mas o arroz dá pra... Dá pra comer um cais de dia. Ou você vai vender arroz, vai? Rapaz, não quero vender não, eu quero guardar, não faz dinheiro. É. Não faz dinheiro, eu nunca precisava de eu vender. Arroz. É. Porque vender pra depois ter que comprar, seria a situação bem difícil. Bem difícil, né? Pois é. Pois é, eu vou lhe buscar em comendo, que eu acho que já é do conhecimento de vocês, né? Que vocês estão falando com a nossa amiga... É. A Tonha me deu uma viajada agora, ou foi a Tonha? Larissa, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Pois pronto. Pois é, isso aí. Estou chegando aqui com a compra, que eu quero avisar pra nossas amigas e amigos. Essa compra já é do conhecimento das meninas aqui, né? Eu queria que vocês tirassem toda essa compra pra estar acima da mesa. Que é pra nossa amiga senhora de Recife ver a compra, né? Que já já a gente vai falar, já é mais detalhe, né? Não é, meu Roró? É, sim. Mororó, aqui é frutas, viu, Mororó? Frutas. Pode ir colocando pra lá, vai colocando, vai. Isso. Bora abrir aí, Tonha. Que a nossa amiga, eu espero que tenha sido do jeito que a nossa amiga pediu, né? Pra ser comprada, né? Ali é laranja, banana. Pão. Isso. Que é a nossa prestação de conta aqui, viu, Tonha? A nossa prestação de conta é bem aqui, através dos nossos vídeos. Ali, você sabe pra quem é esse aqui? Pra fazer bolo, viu? Olha. Já não conhece, Larissa? A Larissa disse que tem um sonho de trabalhar, né, Larissa? Eu fico muito feliz com isso, viu, Larissa? É demais. Eu fico muito feliz com isso, de saber que realmente você quer ter uma renda. Isso pra gente é uma felicidade enorme. Pode tomar café. Não sei se conhece com a nossa amiga senhora. Conversa com ela. Sim. Pois sim. Vai ser bom demais. Olha aí. A compra, mais ou menos do jeito que ela pediu. Eu só quero falar mais detalhe que hoje aconteceu. Pois é, deu tudo certo, né? Sim. Aqui, olha, bastante coisa, viu? Já já ia falar o detalhe e essas coisas dando bem tudo, viu? Que a nossa amiga pediu pra comprar, fazer uma compra no valor de 371 reais. Dizer que ficou em caixa 151 reais, porque ela queria que comprasse bastante mistura. Carne, pra trazer, né? E não deu certo comprar, porque pela manhã eu fui pra outra região, cheguei lá no pneu do carro furado. Aí eu fui trocar o pneu, cheguei na borracharia pra... Inclusive, eu tô sem o estrepe ali, né? Que não é bom andar sem o estrepe. Mas como eu disse que vinha... Eu falei pra ela que vinha pra cá hoje. Aí eu digo, eu vou mesmo sem esse estrepe. Aí, a borracharia é tudo fechada, né? É. Mas... O que que é isso aí? Aqui, a bicicleta é uma boa opção para o planeta e para você. É que você recebe a gelatina. A gelatina, exatamente. É a gelatina. E a comida aqui, né? Come a gelatina, né? A nossa amiga, senhora de Recife, vocês vão ter que ligar pra ela, né? Porque ela quer que vocês façam as coisas aí? Ela quer olhar as coisas. Ela quer olhar as coisas? Quer? Aí você não liga pra ela. Não é que ela quer olhar as coisas. Ela quer ensinar a fazer umas coisas aí com vocês, viu? Tá bom? Eu acho que não é olhar as coisas. Eu acho que é trocar, botar elas pra fazer um bolo. Um bolo, exatamente. A Larissa andou dizendo que quer fazer... Quer ter uma renda. O que é que você mais pretende fazer, Larissa? O que é que você tem vontade de fazer? Diga pra nossas amigas. Porque isso são coisas sérias, entendeu? Você vai dizer o que você quer fazer. As nossas amigas com certeza vão apoiar a sua ideia. Mas tem que dizer... Exatamente. Porque muitas pessoas têm muita vontade de ver vocês com a renda dentro de casa, entendeu? Inclusive vocês, meninas, viu? E seria muito ótimo você dizer assim... Não, seu Chico, eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de fazer aquilo. E não tenho apoio. Porque pra mim... Vai ser uma maravilha ouvir isso de vocês. Que vocês querem trabalhar. Vocês querem ter o dinheiro próprio de vocês. Que é muito bom, entendeu? Você não tá pedindo nada pro pai de vocês. Ou então deixar de pedir porque sabe que o pai de vocês também não tem. Isso que é a renda que as pessoas têm que ter. Pra isso, viu? Não é não? E o que que você me diz? Larissa tá pensando, né Larissa? Porque você tem que caçar uma coisa que você... Que você disse pra alguém... Digo assim, também é bom a pessoa fazer cobertura de bolo. Também daí também não. Cobertura de bolo? Cobertura de bolo, é. Não, mas você tem que fazer... Pra fazer a cobertura de bolo, você tem que fazer o bolo, não é? Não é que você tem que fazer só cobertura de bolo, não é que você tem que fazer só cobertura de bolo. Compre o bolo e o bolo dá tudo. É, exatamente. É, bom, eu tô do jeito, né? Tem gente que sabe fazer bolo de macaxeiro... Não, mas se tu não disser, mas eu posso dizer... Não, eu não dou na gravação, o que eu vou pretender fazer... Porque você não falou pra alguém que você tem vontade de ter uma renda? Você não falou pra alguém? Aí você não tem na mente o que realmente você tem vontade de fazer. Ou você tem na mente o que você tem vontade de fazer? Se tu tem na mente... Falei... Vocês tem vontade de fazer bolo? Vocês não tem vontade de fazer... Vocês tem vontade de fazer bolo? Aprender a fazer bolo? Porque aí vocês tem que... Ah, pra dizer que Isabela é que faz o bolo, né? É. Pois é, porque aí vocês são... As nossas amigas, muitas amigas da gente... Têm muita vontade de que vocês tenham uma renda em casa, entendeu? Então seria ótimo vocês mesmos se manifestar... Fazer um bolo, fazer um pastel, aprender a fazer pastel... Aprender a fazer com a Luzia, pastel... Com a Luzia, ela já até se ofereceu de ensinar vocês aqui, entendeu? Vocês fazerem pastel... Que seria... Vocês têm uma renda... Ou fazer bolo, ou fazer unha... A Larissa, uma época, disse que tinha vontade de fazer unha... Muita amiga nossa mandou esmalte, mandou essas coisas... E eu não sei como é que está... Se está vencido, se não está... Não é não? Você faz as unhas de vocês, né? De quatro, é... Exatamente... Pois é isso que a gente tem que fazer... Eu sempre falo... Eu torço muito que cada uma dessas pessoas que a gente grave... Um dia chega para mim e diz... Olha o seu Chico... Eu tenho a minha própria renda... Como muitas delas já chegaram a falar isso para mim... Você entendeu? Isso para mim é um prazer enorme... É um prazer enorme... É ouvir isso de uma pessoa, viu? Que através desses vídeos receberam muita ajuda... E tem... Hoje tem uma renda em casa... Para mim, você não queira saber... O tamanho da minha felicidade de ouvir isso das pessoas, viu? E a pessoa ouvir isso de vocês... A Francesa Isabela está ali só escutando... A Francesa Isabela é uma pessoa muito esperta, viu? Ela é muito esperta... Ela é que pode dar um empurrão de vocês aí, viu, meninas? É espertíssima ela, viu? Ela é muito esperta, a Francesa Isabela... Ela precisa só... Se desarnar só mais um pouquinho... Do que eu falo da Isabela... Porque o que faz isso? Às vezes... A pessoa... Ela é capaz, mas ela acha que não é... Você entendeu? Isso que é o problema... A pessoa é capaz... Mas o problema é achar que não é capaz... De fazer nada... Pois é... A nossa amiga Senhora de Recife... Vai entrar em contato com vocês... E com certeza... Ela vai ensinar vocês a fazer alguma coisa... Entendeu? Porque também é uma das amigas que tem vontade de ver vocês... Ela quer ensinar um bocado de coisa... Ela quer ensinar um bocado de coisa... É, né? É... Não deu certo... Falar até para o nosso amigo... Não deu certo eu trazer a carne... Mas a partir de amanhã... Eu trago a carne, viu? A partir de amanhã... Porque é para não... 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 Tipo assim... Porque o meu compromisso... Desde o momento que as nossas amigas... Pede para eu fazer isso... E eu digo que faço... Aí o pessoal... O que foi que aconteceu? Eu já... O pessoal está perguntando... Perguntando... Estão sumindo... Estão sumindo da família Mororó? Estão fazendo algum serviço... Algum coisa... Exatamente... Eu quero até falar para as nossas amigas... Amigas que estão assistindo nesse momento... Que esses últimos dias... Eu estou até com mensagem atrasada... Pois é... Eu estou com mensagem atrasada... Eu estou com encomenda atrasada... Inclusive a nossa amiga senhora de Recife... Sabe que eu falei para ela... Que eu estou fazendo um serviço lá na roça... E a gente... As nossas amigas que nos assistem... Eu coloquei... Peixe no tanque... Por conta que tem que fazer um serviço lá... É hidráulico... Essas partes de hidráulico... Entendeu? Então a gente vai fazer... Já finalizamos... Nessa segunda-feira hoje... Que o vídeo vai cair para a segunda-feira... Nessa segunda-feira... Já vamos colocar peixe lá... Viu Mororó? Que é para nós... Ele é que comer peixe... Mororó? Você gosta de peixe? Gosta? Eita... Vai ser uma festa... Vai ser uma festa... Daquela comendo peixe... Viu? Todo mundo... Vocês já estão convidados... Já para comer peixe... Lá na casa do Chico Coébe... Viu? Tá bom? É um dia... É uma peixada... Uma peixada com a família Mororó... Viu? Vai ser bom demais... E dizer para nossas amigas... Muito obrigado... Eu quero dar um abraço para a tia Marizou... E a prima Antônia... Que ela mora... Onde o Dago das Palmeiras... É né? Um abraço para a tia Marizou... E a prima Antônia... Que nos assiste... Pois é... A nossa amiga... Dona Maria Sorridente... Aquele abraço... Aquele abraço minha amiga... E também eu quero agradecer... A tia Carme Rio das Ostras... Rio de Janeiro... Agradecer a tia Maltinho de Guerra... De Nariraí... E também agradecer... A tia que mora em Recife... Que manda essas coisas aqui... Básico... A nossa amiga... Senhora de Recife... Viu? Aqui tem... Olha... Fruta... Você sabe o que é isso aqui? Sabe né? É... É fino também... É o melão... Certo? É bom... É o melão... Aqui é... É o fermento para bolo... Fermento... Aqui tem... Aquela mistura... É... Que ela pediu... É... Ela pediu para trazer toscana... E calabresa... E salsicha... Viu? Ela pediu para trazer... Está tudo aí... A gente trouxe... Viu? E... Goma... Para fazer bolo... Ali tem açúcar... Tem trigo também... Para fazer o bolo... Viu? Leite... O leite que ela pediu... Aqui o que é isso aqui Larissa? É... É... É mistura... Mistura... É para bolo... Mistura para bolo... É o bolo já pronto... Viu? Prontinho... É só botar... Ele amassar... Não sei como é que faz... Eu também não sei... Eu também quero aprender... E eu quero aprender a fazer bolê com vocês... Sabia? Vai dar certo... Vai dar certo... Café, açúcar... Leite... É... Pão... Eu não sei... É... Pão... Com certeza a nossa amiga... Ela vai fazer alguma coisa com vocês... Com esses pãos... Entendeu? É cachorro quente... É? Que maravilha... Rapaz... Vai ser bom demais... Isso aí... Vai ser bom demais... Falar para a nossa... Para a nossa amiga... É... A nossa amiga senhora de Recife... Que amanhã mesmo... Eu vou trazer a carne... Porque com certeza... Para fazer o cachorro quente... Vai precisar da carne... É... Não é não... Marorão? O cachorro sai sem carne... Aí o cachorro não sai mais quente... Já pensou o cachorro sem carne... Não é Marorão? É uma brincadeira... É uma brincadeira... É só brincadeira... É só brincadeira... É... Para fazer a Tonha... Dar risada... Porque a Tonha está triste... Eu não sei o que está acontecendo com ela... Estou não... Estou alegre... Está não? Está alegre? É... É isso aí... Vamos... Vamos encerrar mais um... Mais um vídeo... É... Dizer para nossas amigas e amigos... Se você não viu a sua encomenda... Passar aqui nesse vídeo... Vai ser no próximo vídeo... Vai ser no próximo vídeo... Vai ser no próximo vídeo... Que vai passar a sua encomenda... Que você mandou aqui para a família Maroró... Que essa é uma... Uma compra que tem que... Vem as pressas para cá, né? Porque... Nem eu falo para minha esposa... Olha... Minha esposa diz... Oi, mas você vai lá... Sem o seu pneu de estrepo... Como é que você vai fazer... Que Deus defenda... Vai dar um problema... Não tem o pneu de estrepo... A gente não pode pensar nisso... Certo? É... Mas é a alimentação... Que está chegando para a família... Então a gente vai lá... Porque isso é prioridade... Viu? Comida... Comida é saúde... E a gente dá um jeito... E Deus dá... Deus segue a gente... E te rende devagar... Para não acontecer nada... Viu? Isso aqui é importante... Não é não... Dominga... Você quer falar alguma coisa? Você quer? Você quer... O que... O que você quer falar? Diga aí... Hein? É isso aí... Dizer... A todos... Muitíssimo obrigado... Dando um alô... Seu... Estão em Minas Gerais... Também... Para a cidade de Alvira... E... Para... Seu Bola... E a Lourinha... Um abraço... E... Um abraço... Para a dona Ranuda... Também... E... E a todos... Que assiste nós... A todos... Exatamente... Pois é... E aí... A gente vai falar mais uma vez... A nossa amiga... Senhora de Recife... Ela mandou... 371... Reais... Para fazer essa compra... Essa compra aqui... Foi só... Foi só... 220 reais... Certo? Então nós temos em caixa... 150 reais... Para comprar de mistura... Pode dizer... Para comprar de mistura... Viu? Nós temos em caixa... 150 reais... Para comprar de mistura... E a partir de amanhã... De manhã... Vão... Entregar a mistura... E falar... Os valores... Viu? Pois é... Muito obrigado... Dona Senhora... E a nossa amiga... Senhora de Recife... Eu tenho muito bom para você... Saúde... Paz... Felicidade... Tudo bom dele... Tia de Recife... Tia de Recife... Né... Francisco Isabela... Que é anônima... Não pode falar não... É anônima... É... Muito obrigado... Senhora de Recife... Obrigado... Obrigado a todos... Vem estar com a gente... Na Corrente do Bem... É... Tá bem... Agradecer... A Tia Valuzio... De Ribeirão Preto... São Paulo... Agradecer... A Tia Berenice... Da Bahia... Tia outra... Berenice... Do Rio de Janeiro... E agradecer... Também... É... A Tia Solana... Da Inglaterra... E agradecer... Tia outra Solana... Do Paraná... E agradecer... Do Seu Gilimbal... De Rondônia... Que nos assiste... E... Dar um abraço... Para minha amiga Siene... Que mora em Madeiros... Pois é... A Madeiros... Piauí é? Piauí é... Piauí... É... Quase nossa vizinha... É nossa vizinha... É... É nossa vizinha... Daqui da região... Pois é... É isso aí... A gente vai encerrar mais um vídeo... Dizer obrigado a todos... E quero também pedir desculpa... Para a nossa amiga Senhora de Recife... Porque a compra não veio completa... Assim... Tudo de uma vez... Como ela pediu... Mas... Amanhã mesmo... A gente vem deixar aqui o restante... Viu? Porque quando eu saí lá... Os açougos... Estavam fechados... Aí os açougos... Ele abre só... Hoje... Hoje não abre mais... Agora na parte da tarde... Viu? Aí a manhã de manhã... Que abre... Como aqui a nossa cidade é pequena... Açougo funciona... Só até pela manhã... Viu? Aí o resto... Aí só no outro dia de manhã... Certinho? Tá vendo? Eu quero dar um abraço... De Janaína Tacabaya... Bora no Japão... Eita... Nossa amiga... Nossa amiga Janaína Tacabaya do Japão... Eu quero mandar um abraço para ti... Senhoríssimo... Senhora de Recife... Dizer muito obrigado a todos... Se inscreva no canal... Vem estar com a gente... E breve mais... Mais vídeos... Eita... Breve mais vídeos... Tchau meninas e... Tchau... Meninas e meninos... Tchau, tchau... Obrigada... Obrigada... Que isso fosse com Deus...